Olá, tudo bem? Se o nosso medo é real, alerta! Mas se apenas a nossa mente, pra que sofrer? Fica a dica! Olá, tudo bem? Que alegria poder partilhar com você hoje uma pincelada a respeito do medo. Medo é a atitude de pessoas inteligentes, porque o medo me preserva, o medo me faz cuidar de mim mesmo, o medo me faz saber aonde é o meu limite. Mas o medo não pode paralisar as minhas ações. Talvez você já tenha escutado frases do tipo, nossa, eu tive tanto medo que eu fiquei paralisado. Você já escutou algo assim? Não, eu paralisei de medo. Não, isso não é medo, isso é pânico. Guarde essas duas definições. Medo, sinal de alerta, pânico, incapacidade de ação. O medo é positivo, o pânico é negativo. Por isso que quando acontece algum acidente, talvez comece a pegar fogo numa sala, as pessoas começam a ver, talvez um cachorro feroz que se soltou. Precisamos ter medo, mas nós não podemos entrar em pânico. O pânico só atrapalha, o pânico só destrói. E geralmente, nós chamamos de medo o pânico que nós criamos dentro de nós. Você já ouviu falar que há pessoas que sofrem de síndrome do pânico? Você não ouviu um síndrome do medo, porque o medo é positivo. E o que é a síndrome do pânico? A cabeça da pessoa, a mente da pessoa passa para ela que ela está sem ar, que ela vai passar mal, que ela vai morrer. E tem gente que passa mal mesmo, e tem gente que cai mesmo, tem gente que até vomita, a pressão abaixa, a pressão aumenta. É um auê danado. Mas nós precisamos aprender como funciona a nossa mente. Se o medo é real, é estado de alerta. E tem eu vou correr ou eu vou lutar. Não é? O medo faz isso. Um cachorro fugiu ali. Na hora, a minha mente olha ao lado e eu penso. Vou subir na árvore. Ou eu vou lutar. São as duas ações que o medo me traz. Eu vou fugir ou eu vou defender a minha vida. O pânico, pelo contrário. Você fica petrificado. Incapacidade de ação. Aqui, você precisa fazer um exercício diário. No início, parece uma coisa boba. Mas eu te dou a minha palavra. Você vai melhorar muito. Você que é uma pessoa preocupada, ansiosa, pessimista, comece a fazer esse exercício todos os dias. Mas o exercício consiste apenas nisso. Quando você sentir medo, quando você começar a entrar em pânico, você vai se perguntar. Isto que eu estou sentindo, é real ou é mental? Voltemos ao exemplo do cachorro. Estou vendo um cachorro feroz vindo em minha direção. Isto é real. Outras pessoas sofrem por ver o cachorro lá, ele está amarrado, ele está trancado e a pessoa já entra em pânico só de pensar que o cachorro pode fugir. Preocupação mata. Ansiedade mata. Então, quando você começar a pensar, você vai sair do automático. Isso que é o principal. Aqui está a sacada do negócio. Porque quando você começa a ter um ataque de pânico, claro, há muitos casos de um tratamento sério, mas há muitos casos que a respiração, chamado de mindfulness, o estar no presente, uma respiração consciente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, e você vai trazer à sua mente a seguinte reflexão. O meu medo, ele é real ou ele é mental? Se ele é real, das duas uma, ou foge ou luta. Se ele é mental, você diz para você mesmo, isso só existe na minha cabeça. Isso não é verdade. Eu não estou passando mal. Eu não vou desmaiar. Eu não vou morrer. Isso é a minha cabeça que está falando para mim. Então, isso não é real. Isto é mental. É um exercício simples, mas que funciona. Eu conheço várias pessoas que já me deram testemunho. Padre Christian, depois que eu comecei a me perguntar se o meu medo era real ou mental, eu parei com as minhas preocupações. Eu estou uma pessoa bem menos ansiosa. Hoje eu acredito mais, eu confio mais. Toda pessoa ansiosa e preocupada, quando alguém falou que ia chegar meio dia, deu uma hora, não chegou, você ia pegar tal coisa, chegou lá, o embrulho não está. A mente da pessoa é altamente negativa. Ela só pensa a tragédia. Se neste momento ela perguntar para ela mesma, O que eu estou sentindo agora é uma realidade ou é apenas o meu pensamento? Nós vamos chegar à conclusão que a maioria dos nossos sofrimentos e dos nossos medos não são reais. Eles são mentais. Aí é como uma nuvem. Ele está na minha mente, eu deixo a nuvem ir, respiro profundamente, saio do automático e me recoponho para ser a melhor pessoa que eu posso ser. Esta é a dica do nosso encontro de hoje. Tenha medo, mas não entre em pânico. Medo é estado de alerta. Pânico é incapacidade de ação. O medo é positivo. O pânico sempre negativo. Coloque-se em prática e seja mais feliz. Fica a dica! Fica a dica!